Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão da ObMap que tem causado dúvida em muita gente. Então, pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá. São válidas ambas as seguintes sentenças? Pinóquio sempre mente. Pinóquio diz, todos os meus chapéus são verdes. Podemos concluir dessas duas sentenças que... E aí, temos algumas alternativas, a gente vai uma por uma já já. Primeiro, vamos entender. Se a questão está falando que o Pinóquio sempre mente e depois fala que o Pinóquio diz, todos os meus chapéus são verdes, logicamente, isso aqui é uma mentira. E quando a gente escuta uma mentira, a verdade é justamente o oposto. Então, para a gente descobrir a verdade, eu preciso negar esse negócio aqui, essa fala do Pinóquio. Como que eu nego? Todos os meus chapéus são verdes. Ah, Felipe, é mole. Nenhum chapéu meu é verde. Não, filhão. Por quê? Olha só. Quando a gente vai negar o todo, é, ou no caso, todos são aqui, né? A gente basta que um não seja para que isso aqui não possa ser dito como verdade. Deixa eu te dar um exemplo. Se todos os chapéus são verdes, você tem, sei lá, dez chapéus verdes e um chapéu só, vermelho, dá para dizer que todos os chapéus são verdes, tendo dez verdes e um vermelho? Não. Basta que um seja de outra cor, para que não se possa dizer, de forma verdadeira, é claro, que todos os chapéus são verdes. Então, a negação de todos são é que pelo menos um não é. A gente escreve a negação, que aí, no caso, seria a verdade, né? Pelo menos um chapéu meu, só para reescrever aqui, não é verde. Tranquilo. Sabendo disso, vamos às alternativas. Eu vou dar E até A, só para a gente pegar todas. Olha só. Pinóquio não tem chapéus verdes? Eu sei que pelo menos um chapéu do Pinóquio não é verde, mas tem como eu dizer que ele não tem chapéus verdes? Não. Eu posso dizer que ele tem, sei lá, dois chapéus verdes e um azul. Não tem como afirmar que ele não tem chapéus verdes. Por isso, não é a letra E a resposta. Então, elimina a letra E. Letra D. Pinóquio tem pelo menos um chapéu verde. Ao contrário, filhão. Ele tem pelo menos um chapéu que não é verde. Tranquilo? Dá para entender o quê? Que ele tem pelo menos um chapéu verde? Ele pode ter? Até pode. Mas eu não tenho como afirmar. Ele pode ter só um chapéu azul, por exemplo. Ou um azul e um preto? Não importa. O que eu sei é que pelo menos um chapéu dele, mesmo que ele só tenha um, tenha dois, não importa a quantidade. Não é verde. Então, não é a letra D. Letra C. Pinóquio não tem chapéus? Não, mentira. Ele tem pelo menos um. Que cor que é? Sei lá. Só sei que não é verde. Não é a letra C. Pinóquio tem apenas um chapéu verde. Ele pode ter chapéus verdes? Pode. Tem como a gente saber se ele tem? Não tem como. Eu não tenho nem como afirmar que é apenas um. Podiam ser dois chapéus, três chapéus, igual o exemplo que eu dei. Ele pode ter dez chapéus verdes e um vermelho. Aí, eu já posso dizer que pelo menos um não é verde. Mas aí, não teria como afirmar que ele tem apenas um verde. Logo, não é a resposta. Também é a alternativa B. E a resposta é qual, então? Pinóquio tem pelo menos um chapéu. De que cor? Não sei. Mas, pelo menos um, com certeza ele tem. Resposta, lá na letra A. Se você pensou diferente ou não entendeu, fala aí comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever, se não for inscrito. E compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.